Fala, galera! Aqui é o Abut e hoje eu estou de volta com mais um vídeo de Animal Revolt Battle Simulator. E hoje, pra testar a nova unidade, o Senhor Ogro. Mano, olha o tanto de Senhor Ogro. Mas, mano, eu não vou testar só testar. Eu vou testar eles contra uma legião de Lavagolems e um Lavagolem chefão gigantesco com cara de elefante, velho. Olha esse chefão Lavagolem e olha esse chefão Senhor Ogro. Mano, quem será que vai vencer essa batalha? Os Ogros ou os Lavagolems? Deixa o like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Bora lá, bora ver quem vai ganhar! Mano, olha isso, velho. Caraca, olha essa batalha. Mano, os dois jogam fogo, velho. Que isso, cara? Olha os chefão, os chefão estão batalhando entre si. Os chefão estão batalhando ali. Nenhum deles morreu ainda, eles são muito fortes. Ah, nossa! Os Ogros acabaram com os Lavagolem. Só sobrou o chefão Lavagolem. Mano, o chefão Lavagolem é muito forte. Ele não morre nunca. O chefão Lavagolem é muito forte, velho. Caraca! Olha a legião de Sr. Ogros vindo atrás do Lavagolem. Mano, o Lavagolem é muito forte. Eliminado. E morreu junto. O Sr. Ogros morreu junto com o Lavagolem. Ah, não, não morreu não. Tá vivão. Mano, mas esse Lavagolem tava forte, hein? Vitória da legião de Ogros. Mano, seguinte. Agora eu quero testar só os dois chefões. Então vem aqui e vou apagar todos os outros. Então, batalha dos dois chefões. O chefão Ogro. E, mano, uma curiosidade. O Ogro e o Lavagolem tem o mesmo preço. Então eles têm mais ou menos a mesma força. Então vai ser o chefão Ogro. Olha esse chefão. Contra o chefão Lavagolem, velho. Quem será que vai ganhar essa batalha madeirona em 3, 2, 1? Foi lá! Mano! Isso já caiu, cara? Mas que besta! O Lavagolem vai acabar com você. Ele caiu, levantou e tá por cima do Lavagolem. Ó, eu acho que o Lavagolem vai ganhar porque ele é muito forte, velho. Esse poder dele aqui é muito bom. Eu acho que o Lavagolem ganha, mas é uma batalha difícil. Olha isso! O Senhor Ogro montou em cima do Lavagolem! E agora, velho? Que isso? Ele grudou nos espinhos? Olha! Vamos lá, Eterno Lavagolem. Elimina ele, cara. Mano, os dois estão grudados de um jeito que não escapa mais, não. Escapou, escapou. Ó, os dois estão vivos ainda, hein? Caraca, esses dois são muito fortes, velho. Vamos lá, caras. O Lavagolem bestão não consegue se mexer? Eliminado! Vitória do Lavagolem, chefão! Já que é pra gente testar o Super Senhor Ogro, que tal fazer uma batalha entre ele e a nossa Super Titanoboa gigantesca? A batalha foi lá! Em câmera lenta, olha, ele jogou o machado! Olha isso! A Titanoboa não conseguiu pegar ele. Caraca, ele barrou a mordida da Titanoboa, velho! Ó, tá tudo em câmera lenta, pegou. Agora mordeu. Ele caiu, a Titanoboa vai pra cima. Só que ela não consegue morder ele, mas ela tá atacando mais. Se ele vacilar, ele vai perder pra nossa Cobra gigantesca. Mano, em teoria, ele é mais forte que a Cobra, só que sei não, hein, velho. Ela tá lutando muito melhor. Ela mordou a barriga dele! Pegou! Agora já era! Agora já era! A barriga! Pegou na barriga! Ah! Olha isso! Pegou! Olha isso! Câmbio lenta, peraí! Olha a barriga dele! Olha isso, velho! Pegou na barriga do Ogro, velho! Soltou agora, foi! Caraca, velho! Ele não consegue acertar a Cobra! Vamos lá, cara! O que que é isso? Você vai perder assim? Tão fácil! Engoliu! Mano, a Cobra podia engolir, né? Comer e engolir o Senhor Ogro, velho! Eliminado! Vitória da... Mano, confesso que eu achei que a Cobra ia perder. Sabe por que que eu achei que a Cobra ia perder? Porque olha isso aqui. O preço do Senhor Ogro é 130. E da Cobra é 80. O Senhor Ogro é mais forte que a Cobra, só que a Cobra venceu. Mano, agora é uma batalha que eu tô querendo faz tempo. Bora testar o Senhor Ogro contra o arqui-rival dele, que é o Demônio. Em teoria, o Demônio é mais forte que o Senhor Ogro. Mas nunca se sabe. Bora lá, bora ver quem vai ganhar! Câmera lenta, jogou, acertou na cabeça. Fogou de ver em Câmera lenta, velho. Nossa, olha isso, cara! Em Câmera lenta tudo fica mais bonito, cara. Olha, desviou. O Demônio desviou. Ih, esqueci de excluir a Cobra. A Cobra tá lutando lá. Olha eles lutando lá, velho. Mas continua aqui. Vamos ver quem que ganha entre esses dois aqui. Olha os dois lutando lá. Finalizou a vitória do nosso campeão, Demônio. E agora lascou. Ah, mas ele é do time da Cobra? Então ele vai chegar e é só eliminar o Ogrão ali. O Senhor... O Senhor Ogro eliminou o Demônio. Caraca, como assim, velho? Vai restar agora essa última batalha de novo. Mano, então os dois praticamente empataram. Porque o Senhor Ogro deu uma machadada. Machadada não, né? Uma martelada e eliminou. E novamente, vitória da Titanoboa gigantesca. Terceira batalha. Agora eu quero testar a nossa Super Titanoboa Rei, cara. Essa não é qualquer Titanoboa. É a Titanoboa Rei com coroa e um monte de garras na frente. E ela vai contra a Pênix, cara. Esse animal gigantesco voador que provou ser muito forte no nosso último vídeo. Eu só vou fazer o seguinte. Vou dar um upgrade na nossa Cobra e já volto. Pronto, mano. Agora sim virou uma Cobra Rei. Batalha épica em 3, 2, 1. Foi lá! Mano, olha isso. O que é isso, cara? Você vai ficar parado? A Cobra tá vindo. Vai pegar. Vai pegar. Pegou, pegou. Não... Olha isso! Pegou de jeito. A Fênix não consegue voar. Caraca, como ele foi eliminada. Seguinte. E se eu colocar várias Fênix? Uma aqui e outra aqui. Foi lá! Agora vai ser uma Batalha Épica. Elas vão voar. Elas vão conseguir voar. Ih, já era pra Cobra, mano. É muito míssil. É muito míssil. Olha isso, velho. Eliminou uma Fênix já. Mano, será que ela morreu? Caraca, velho. A Cobra eliminou uma Fênix. E foi eliminada. Acabei de fazer um Super Gorô Gigantesco Rei. E vou batalhar ele contra um monte de bug de chames. Seria nossos Mosquitos. Carnívoros. Foi lá! Olha isso! Caraca, ele não tem nem como sair, velho. Tá lascado, vai perder. Nossa! Mano, eu tive uma ideia. E se eu colocar um monte de bomba nele? Vai explodir todo mundo. Ele vai perder, mas vai matar um monte de mosquito. Seria o Ogro cheio de bombas. Foi lá! Vamos ver. Olha isso! Galera, pra finalizar o vídeo, eu vou reproduzir um dos vídeos mais maneirões que tem aqui no canal. Mano, essa daqui é uma Titanoboa gigantesca e super forte. Cheia de mísseis e balistas. E, mano, ela vai batalhar contra um milhão de mosquitos carnívoros. Mas, mano, eu vou colocar um milhão de mosquitos carnívoros. Vai ser um milhão mesmo que eu vou lotar de mosquitos carnívoros, cara. Vai lotar. E quero ver só a Titanoboa conseguir ganhar. Olha isso! Mano, enchi o mapa. Bora lá, bora ver quem vai ganhar! Olha isso! Vai até travar. Vai travar tudo. É muito mosquito, cara. Eu nunca fiz tanto mosquito na história desse jogo. E tá eliminando tudo! Que isso, mano! Olha isso! Caraca! Ela vai vencer! A Titanoboa mais forte do mundo vai vencer desses mosquitos, cara. Olha isso, mano! Não cai! Se cair, perdeu, né, besta? Se cair, você perde, cara! Mas eu não acredito nisso! Perdeu! Ela perdeu, mas, mano, eliminou... Um milhão de mosquitos, cara. Olha o tanto de mosquitos que ela eliminou, velho! Caraca! Se eu colocar só um Senhor Ogro no meio, vai forte, vai forte demais! Vai com um monte de lançador de míssil. Vai menorzinho um pouco, né? Vai um monte, um monte, um monte de lançador de míssil. Agora quero ver quem vai ganhar do nosso Super Ogro Gigante. Foi lá! Olha isso, cara! Olha esta visão, velho! Olha isso aí! Olha! Que isso, velho? Ih, rapaz! A Titanoboa é muito mais forte que o Ogro Gigante! Galera, se você gostou desse vídeo, deixa muito like. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Muito obrigado por assistirem. Aquele abraço. Valeu e tchau! Tchau!